Oi bebê, vai chover meu amor, fala pro meu amiguinho imaginário aqui do vídeo Ô meu Deus, fala pra ele que vai chover, fala Não fala, ela não gosta de chuva gente Olá pessoa imaginária que eu finjo que me assiste, tudo bem com você? Ai, é tão reconfortante saber que ninguém nunca assiste esses vídeos Vocês não tem ideia, vocês não fazem ideia Tipo, seria muita pressão saber que tem alguém me assistindo Mas saber que ninguém tá nem aí, torna as coisas meio que mais tranquilas Vai chover, o céu neste momento está esgravejando Eu sou com fome, eu devia estar almoçando Eu acho que eu vou pausar esse vídeo aqui e vou continuar gravando depois que eu comer alguma coisa Porque a gente tá no dia 11 e falta tipo, dia 11 e dia 12 E eu acho que eu vou fazer os dois dias hoje, então pra isso eu acho que é melhor só comer, né? Mas aí pra poder comer eu tenho que fazer comida Ó, agora são 12h40, eu vou pausar o vídeo e eu volto quando eu terminar de comer alguma coisa Porque senão eu não vou conseguir estudar Olá, pessoal imaginária que eu finjo que me assiste Eu estava aqui, ó, assistindo Eu acho que é tudo que eu posso mostrar pra vocês de The Circle Porque senão vai pegar copyright e aí é foda E assim, eu tenho entendido, como eu disse ontem, de 0 até 30% Hoje tá, eu vou ser sincera, bem mais fácil de entender do que ontem Eu comecei a assistir dois dias atrás E tipo, quando eu comecei a assistir tava muito difícil Mas não tava impossível Tava muito difícil, mas até que dava pra assistir Porque eu sei como é que o jogo funciona Eu já assisti em inglês uma vez, uma temporada do programa E aí, ontem já foi melhor E hoje tá, tipo, eu tava entendendo com tranquilidade Assim, não com tranquilidade Como é que eu vou explicar? Tipo, você entende 30% dos caras que estão falando Mas você consegue acompanhar Você consegue entender o feeling, assim Os sentimentos do jogo É bem legal, recomendo Mas enfim, a gente tava falando que hoje é a semana 11 Que a gente tem que revisar aqui Então, isso daqui eu acho que é o espolho A saída Você tem essa roupa em rosto? Não Mas eu não tenho um verbo Você tem dois chusets Chusets são espaçados, né? Chusets 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 Eu não lembro, mas que é o Morello João, João João, João João, João, João Tá, cozinha Eu acho que aqui é o cozinheiro Não lembro, não lembro Micron La chaise, la table, le feu Tá, vamos ver Le cozinheiro Le cozinheiro Le frigo Lévier Le micron Le feu Le for Le chaise Foi bem, vai Foi bem pra quem estudou muito meia-bombamente esses negocinhos Você está visitando a casa na França, participe do diálogo Aqui está o salão Que bel chaise Le quinte Et il y a Il y a Aussi Un grand Cozin Et combien De chambres Et combien? Et combien? Hã? Eu não me lembro. Como é que a gente fala quantos? Como é que tem que dizer quantos? Porque a gente não se lembra. Quantos. Ai, meu senhor. Quantos, quantos. Aqui, ó. Vamos ver quanto é. Quanto, o inferno. Vamos ver o que eu estou fazendo. Quanto, quantos. Quantos. Hã? 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 Você tem um garoto. Você tem um garoto. Você está disponível quando? Qual é o loyer para você? Vamos lá. As máquinas lavadas. As canapés. As grenias. A sala a manjar. A sala a manjar. Agora a gente começa aqui. Ou ela é banca? Não sei. Como eu chego ao correio? Ou ela é poste? Passport? Aquila, eu acho. Eu acho que é Aquila. Eu não tenho certeza. Desisti, desisti. Vou mimir. Tá chovendo muito. É, tá.